Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube, hoje para nós falarmos um pouquinho sobre o tradicionalismo, essa riqueza cultural gaúcha que vem sendo esquecida, tão admirada fora do Estado, mas esquecida dentro do Estado, do berço do tradicionalismo gaúcho. Eu, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos tradicionalistas, aquele que viveram o auge do tradicionalismo nas décadas de 80 e 90, onde nós tínhamos bailes em CTGs praticamente todos os sinais de semana, nós tínhamos festas campeiras maravilhosas no nosso Estado. Eu venho de uma família tradicionalista, meu pai foi patrão de CTG, eu fiz parte de patronagens, dancei, fiz parte de grupos de invernadas artísticas, dancei chula pelo Estado inteiro, participei de invernadas campeiras, representei o nosso tradicionalismo da melhor forma possível. Tínhamos um tradicionalismo forte. Hoje, o que nós vimos são apenas lembranças, nós temos apenas lembranças da grande época que foi o tradicionalismo gaúcho. Aí eu pergunto, e hoje, o que está sendo feito? Quem tem feito ou apresentado algo de concreto pelo nosso tradicionalismo? Nós só lembramos dele na época das comemorações da Semana Farroupilha? Nós precisamos reverter essa realidade. Nós precisamos retomar o tradicionalismo novamente dentro da sua maior intensidade no nosso Estado do Rio Grande do Sul. Não podemos deixar o tradicionalismo morrer. Estou sabendo que até festas campeiras estão querendo cancelar, estão querendo acabar com as nossas festas campeiras. E aí eu pergunto, onde estão os representantes gaúchos, os deputados federais, deputados estaduais, os prefeitos, esses políticos que se fantasiam, se fantasiam de gaúcho e montam a cavalo somente em época de desfile? São verdadeiros piolhos políticos dentro do tradicionalismo. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos retomar o nosso tradicionalismo novamente. Lembro-me da época dos festivais nativistas, onde o Rio Grande do Sul revelava talentos todos os anos. Como eu disse, o tradicionalismo gaúcho é uma riqueza que foi abandonada, foi jogada de lado por parte daqueles que deveriam estar promovendo, divulgando, levando o tradicionalismo gaúcho cada vez mais longe. Mas só o que eles sabem é se fantasiarem de gaúcho para desfilarem em épocas de Semana Farroupilha. Eu vivi o tradicionalismo, como eu disse, na sua maior intensidade. Faço parte do tradicionalismo, fiz parte do tradicionalismo gaúcho por praticamente 20 anos, vivendo o tradicionalismo todos os dias. E hoje, quando a gente chega no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul do estado, a gente vê um tradicionalismo abandonado. Eu faço questão de, quando vou a Bagé, passar na frente do CTG Sentinela da Fronteira, do Grupo de Artes Nativa Campo Aberto, do CTG Prenda Minha, do 93, e o que eu vejo é um abandono. Eu não vejo aquela alegria, aquela movimentação que eu via na minha época. Como eu disse que nós vivíamos o tradicionalismo na maior intensidade. Mas eu sei como nós podemos fazer para retomar o tradicionalismo novamente. Existem propostas para isso. E eu preciso contar com o apoio de vocês. Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, como eu disse, carrego o tradicionalismo comigo, no sangue, e fico muito triste em ver essa realidade hoje do nosso estado. Mas, para mim, poder apresentar as propostas que eu tenho em prol do tradicionalismo, eu preciso do apoio de vocês nessa caminhada. Como eu disse, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul e estou pronto para ajudar a promover e a desenvolver a retomada, ajudar na retomada do tradicionalismo gaúcho. Mas, para isso, vocês vão ter que me dar o apoio. Eu preciso do apoio de vocês para poder apresentar essas propostas e nós vermos de novo o tradicionalismo gaúcho forte como nunca. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.